E aí pessoal, voltando com a série do Zelda aqui, a gente tinha parado aqui nesse templo que a gente achou, nesse labirinto, e a gente conseguiu já passar pelo labirinto, ó os caras ali, se passasse por cima já era. Então vamos entrar aqui no templo que a gente não entrou nele pra fazer nesse vídeo. Cara, eu tô postergando bastante, bastante a luta contra o Van Ruta, mas eu prometo que eu vou fazer, cara. Mas a exploração desse jogo é muito incrível, cara. É muito da hora. Ah, é só item, cara. Espero que não seja um puto de um item maravilhoso que eu me foda depois. Olha esse! Que louco! Vamos ver? Ó! Ah, que da hora, velho! Com o Attack Up. Poderia tentar melhorar ele, né? Vamos acionar isso aqui. E eu acho que vamos para Kakariko. Porque de Kakariko a gente consegue subir e ir lá na fonte pra ver se eu consigo melhorar alguma coisa, velho, desses itens meus. Quem sabe eu consigo melhorar eles. Aí é nóis, boa! E eu já aproveito e peço um coração a mais pra deusa. Então, beleza, aqui a gente já fizemos as coisas que a gente precisava pra poder dar teste aqui também. O que que é a minha missão aqui? Eu nem sei que missão que eu tô. Tá, não fala aqui, tá. Caramba, velho. Tem muita coisa pra gente fazer. Só que a gente já fez bastante coisa também, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. E aparece aquele baúzinho do lado, velho. Quer dizer que eu já peguei o o baú dele? Eu acho que é isso, né? Onde você tá, Kakariko? Aqui. Vamos viajar pra lá. Eu vou melhorar algumas coisas minhas lá com a fada. E eu acho que eu vou enfrentar o Vanhuta, hein? Eu acho que eu vou enfrentar ele. Vanhuta! Estamos bem. Eu preciso só fazer comida, né, velho? Isso é necessário. Temos bastante armas. Umas armas boas. Umas flechas boas. Bastante coisa mesmo. E aí? E aí? Aqui falta eu achar uma galinha ainda, né? Isso. Pula na água. É pra você rezar, pula na água e você pula na água. Mais um de coração, por favor. Cara, tá marcando que tá sol. Por favor, o sol continue, que eu agradecer muito. Esse aqui eu gosto de ter bastante, velho. Ah! Tá, vamos usar os Amiibos. O do Yoshi. Não me deu porcaria nenhuma. Valeu, Yoshi. O do Link. Opa, veio um bolzinho. Túnica do Vento. E por último, a do Mario. O que essa túnica do Vento faz? Ah, a do Link. Ah, é do Link normal, né? Tá, onde eu posso achar um fogão pra eu me cozinhar, pessoal? Algum lugar com fogão Para eu cozinhar Aqui em cima tinha um, não tinha? E o senhor, tudo bem com o senhor? Não tinha um por aqui, um fogãozinho para eu cozinhar? O senhor das abóboras As galinhas ali embaixo É aqui, né? Puta, eu tenho que usar um flint, velho Ué Não fez não? É, ok Ok Agora sim Vamos lá, vamos cozinhar algumas coisas Vamos lá Mais Vamos lá Vamos lá O que é isso? Boa! Tem uma pá de peixe para a gente... ... para a gente fazer ainda. Cara, eu preciso... ... saber como é que eu faço. ... ... ... ... ... ... ... Ah, tá. Tem um que dê... Boa. Eu queria algum que dê... Dão defesa. Ah, aqui, ó. Ah, meu Deus. Aí, agora sim, velho. Será que é o último que eu escolho? Por exemplo, eu vou escolher esses aqui... Isso aqui... Eu vou escolher você por último. Deu merda. Sei lá, eu, mano. Como é que funciona essa fita? Que lixir mesmo eu não sei o que fazer. Ah, estamos com bastante comida, mas... Boa. Eu sei que gostei, velho. Se o próximo inimigo nosso for negócio mesmo... Eu vou escolher você. 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 Quantas mensagens? Ah, é esse aqui que faz. Eu já vou fazer uma pá desse aqui. Oh, boa, garoto. Nem que ele cure pouco, tá ligado? Agora eu achei o que eu queria. Beleza. Nossa senhora, curou muito estamina esse negócio aí. Bom, eu acho que agora estamos com bastante comida, hein? Tá, beleza, eu porcaria aqui ali, mas tudo bem. Para mim, na fada, onde que é? Eu esqueci. Ó, temos um ali, né? É aqui para cima, não é? Não, peraí. Não é para cá, não. Se eu não me engano... É aqui para cima. Vou, Link. Tá, mas agora ele vai rapidão, porque a gente está com o negócio de subir rápido. Dá uma diferença grande, tá, galera? Vai e Vamos, vamos lá? Quer chover? Acho que não, né? Não era aqui o bagulho? Cara, o que tem aqui, velho? O negócio tá aqui embaixo, ó Tá aqui, lá em cima O que será que tem? Chega aí, Fadinha Não! Maldita E aí? Não Tudo bem com você? Você não consegue melhorar esses aqui, não? Ah, falta coisa Ah Ah Porcaria, falta coisa, velho Ah Esse aqui dá Ah Ok Tá, mas eu fiquei interessado naquele bagulho ali em cima, cara Tá vendo, ó? Tá pra mim colocar um bagulho aqui, velho Amiguinhos, eu preciso achar o bagulho lá Ah, onde vocês acham que tá? Que droga, hein, mano? Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?